Uma vez que somos a sociedade portuguesa de esclerose múltipla, vamos agora virar-nos um bocadinho para a própria esclerose múltipla, no sentido em que quando temos portadores com um recém-diagnóstico, aquilo que nós notamos logo e nos conseguimos aperceber por parte da pessoa é que existe um conjunto de medos relacionados com a descoberta de uma patologia e como será o futuro desse momento em diante. Essa emoção do medo, desde o momento em que recebe um diagnóstico, como os nossos utentes recebem, é evidente que a emoção do medo fica logo acionada. E agora o que é que eu vou fazer, o que é que este diagnóstico vai condicionar a minha vida, o que é que vai acontecer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, que limitações é que eu vou ter, mesmo logo após o diagnóstico, mesmo sem grandes sinais, mesmo sem grandes evidências, mas que já há um diagnóstico, a reação do momento é inevitável, ela vai aparecer. E de facto, como é que podemos ajudar os nossos utentes a convidar exatamente? É tentando levar a vida com um maior equilíbrio, continuando a fazer as mesmas coisas que faziam até ali, podem ser com um bocadinho mais dificuldade, mas é importante que as façam, não é? É importante fazer a sua rotina, é importante levantar-se de manhã, fazer a sua higiene, sair à rua quando se pode, tomar um café, haver as relações sociais, ir trabalhar, sabe, a pessoa sabe, tem um diagnóstico que pode condicionar a vida, é certo. Mas também é importante que esse diagnóstico seja combatido com outras coisas positivas, é o pensamento positivo, não é? É, o dia de amanhã vai ser sempre diferente de dois e pode ser sempre diferente para melhor. Amanhã é um outro dia. Amanhã é um outro dia. O pensamento positivo. O pensamento positivo, sem dúvida, ajuda logo. Há 50% de probabilidade de o pensamento positivo ter um grande equilíbrio e ajudar muito a combater e a ultrapassar as dificuldades que é evidente que os nossos atentos sentem. E o medo é, sem dúvida, uma delas que está presente. Eu não já falava com uma autentona em que ela me dizia que eu tenho imenso medo, não é? Tenho imenso medo de tudo. Imenso medo da doença, imenso medo de que a minha relação termine por aqui, imenso medo de não estar à altura com mulher, com mãe, com profissional. Porque o medo abrange, abrange todas as franjas, não é? Agora temos que pensar positivamente. Não é o fim do mundo, como eu costumo dizer, não é o fim do mundo. Nunca ninguém sabe onde é que é o fim do mundo. Portanto, vamos combater, nas frentes todas que nós formos capazes, esta emoção que nos pode limitar, não é? E que nos pode condicionar a nossa qualidade de vida. Ou a qualidade de vida de quem dá muita importância ao medo. Mas que é real? Numa fase inicial, será que o medo tem alguma relação? Uma estreita ligação com a aceitação? E se podemos fazer aqui alguma relação entre ambos? Eu acho que o medo e a aceitação andam em dois corredores diferentes, mas andam sempre lado a lado. Eles acompanham-se mutuamente. Sem dúvida. Quanto mais medo eu tenho, não é? Mais dificuldade eu tenho a aceitar o diagnóstico, ou aceitar o que vem pela frente, não é? Aceitar é, sem dúvida nenhuma, também colocar-me no sentido positivo de aprender a lidar e a ultrapassar alguns obstáculos. Portanto, mais medo eu tenho de aceitar o diagnóstico, ou aceitar o que me pode acontecer, ou o que posso vivenciar, mais dificuldade eu vou ter em ultrapassar estes próprios obstáculos. Porque o medo vai-me impedir de saltar. Se eu tenho medo de saltar em um patamar, eu não salto, certo? Porque o medo impediu-me de saltar. Mesmo que seja assim, um saltinho que até me dê algum prazer, a sensação de liberdade. Mas se eu não o faço, esse medo vai certamente impedir-me que eu o faça. Impedir-me que eu o faça vai-me impedir que eu também torne e que possa vivenciar outras fontes de qualidade, outras alternativas, e escolher até outras alternativas que possam ser possíveis no equilíbrio e na minha qualidade de vida. Um conselho, não sei, estou eu a pensar alto, é que estes medos sejam de alguma forma sempre combatidos ou controlados pelo próprio, de forma a que não se chegue a uma fobia, no sentido de eu vou deixar de viver. E é muito importante. Os medos têm que aceitar cá para fora. Eu não posso aceitar sozinha com os meus medos. Porque se eu lhe dou muita importância e se eu fico sozinha com os meus medos, aquilo que às vezes pode ser um medo tem grande importância. Se eu lhe dou uma grande dimensão no meu pensamento, se eu o deixo crescer muito internamente, ele vai tomar conta de mim. Ele vai-me impedir que ele me desenvolva, que eu me oriente no meu projeto de vida. É importante falar deles. Não é nenhuma vergonha de que eu tenho medo, que eu tenho medo de morrer, que eu tenho medo de dizer que o meu marido, a minha mulher me abandone. Não é nenhuma vergonha dizer que eu tenho medo de não estar à altura de ver os meus filhos crescer, ou não estar à altura de desempenhar bem o meu papel como profissional, como amiga, como companheira, como cidadã. Não é medo nenhum. É importante falar deles. Os medos têm que se exteriorizar. Eu estou ao longo da minha vida, tive medo de muita coisa. E só os consigo combater quando as enfrento. Porque o medo não pode ser mais poderoso do que a minha vontade, do meu querer. E, sobretudo, daquilo que eu acho que é importante para me dar um deslírio, conforto, e estar com as pessoas sempre. Sem dúvida. Existe alguma receita para que se consiga transmitir esse positivismo e esse otimismo, e essa postura, essa maneira de estar na vida aos nossos portadores, aos nossos ouvintes? Existe? Não sei. Não sou capaz de lhe dar de uma receita, mas sou capaz de lhe dar algumas sugestões. Quando temos medo, devemos o enfrentar. E como é que enfrento? Falar dele. Desde o momento em que eu seja capaz de falar dele, já o estou a enfrentar. Já o estou a contornar. Já o estou a experimentar. E se algo não dá bem, volto atrás. E volto a meter a mudança do carro a primeira e volto a ligar o motor e volto a ir. Agora, jamais poderámos desistir daquilo que são os nossos objetivos muito bem definidos. Não é? Eu disse isto uma vez a alguém com quem tenho um grande apreço e disse isto. Eu não sei muito bem o que quero, mas sei muito bem o que não quero. E ninguém está sozinho. Ninguém pode ficar sozinho com os seus medos. É daí que é importante partilhá-los. E só uma forma deste fantasma, que quando é muito poderoso, ele é um grande fantasma na nossa cabeça. E nós temos dois loucos. Um louco positivo e um louco negativo. E qual é aquele que vai tomar conta de nós? É sem dúvida aquilo que nós alimentarmos. Ora, se eu alimentar a parte positiva, disse, senhora, vou ultrapassar, vai ser difícil, não vai ser fácil, vou ter que contar com as pessoas, vou ter que partilhar, vou ter que construir, vou ter que voltar atrás, vou ter que voltar. Ótimo. Se eu ficar com outra parte, que é o medo patológico, que é o medo que me vai dominar, eu sou uma pessoa derrotada, vou ficar por aqui, não vale a pena, nem vale a pena, isto não sei quanto, é esse que vai tomar conta de nós. Portanto, nós temos dois loucos, eles entram em conflito sempre um com o outro, não é? Que é o medo da emoção, que faz parte da própria vida, da nossa felicidade, da nossa sobrevivência, e depois há o outro medo, que é o medo patológico que nos vai anular, que nos vai retirar, não é? O açúcar, a parte positiva e doce da vida. Se eu alimentar esse, esse vai tomar conta de mim. Se eu alimentar o outro, é esse que vai tomar conta de mim. Portanto, cada um vai ter que redescobrir e poder acreditar em si e pedir ajuda para alimentar o seu ovo, a sua emoção positiva da própria vida. Por isso, cada um vai ter que encontrar a sua dose certa, para, e às vezes não se consegue sozinho. Por isso é que há profissionais e por isso é que há ajudas e fundamentalmente, gostava de deixar ficar esta mensagem, não é nenhuma vergonha dizer que temos medo. Não é. Todos nós temos medo, não temos que ter medo de ter medo. Não é? Agora, não podemos deixar é que o medo se alimente do próprio medo. Então,